Presidente, eu já falei que sou contrário à proposição pela maneira como foi conduzida, por isso sou contra a antecipação do feriado de 9 de julho. Mas eu gostaria de mais uma vez, presidente, entrar numa parte que é burocrática, mas que infelizmente está comprometendo todo o processo. Eu volto a falar no requerimento de autoria do deputado Carlão, e que tiveram 32 deputados que apoiaram, e vossa excelência apoiou, e foi o voto decisivo para que esse requerimento pudesse ser votado e encerrar a discussão. O requerimento, presidente, é espécie do gênero proposição. Presidente não pode oferecer qualquer proposição. Está no artigo 18, no parágrafo 2º do regimento interno. Vou ler para vossa excelência. As proposições consistirão, artigo 133, propostas de emendas à Constituição, projetos de resolução, moções e requerimentos, presidente. Para concluir, para o senhor poder ver, no artigo 136, a proposição de iniciativa do deputado ou deputado poderá ser apresentada individual ou coletivamente. Agora, atenção, presidente. Parágrafo 1º. Consideram-se autores da proposição para efeitos regimentais todos os seus signatários. Vossa excelência é presidente e não poderia ser autor nem apoiador de um requerimento. O senhor poderia votar. Votar não teria problema. Mas não foi o que o senhor fez. O senhor não votou. O senhor foi decisivo para que ele pudesse ser deliberado. Se não tivesse a assinatura de vossa excelência, nós não estaríamos nesse momento aqui. A gente estaria lá atrás, ainda, na discussão do tema que está em pauta agora. Por esse motivo, presidente, eu gostaria que vossa excelência, que é um conhecedor profundo do regimento interno, ao lado do senhor tem o Rodrigo Del Nero, que é uma pessoa capaz, inteligente e sabe muito bem que o que eu estou dizendo aqui tem fundamento, presidente. Vossa excelência precisa colocar a mão na consciência e perceber que, nesse caso específico, o senhor não poderia ter assinado esse documento, esse requerimento, porque o senhor não votou. O senhor foi decisivo para que ele estivesse em discussão. O senhor foi apoiador, ou seja, na verdade, o senhor foi um autor junto com os demais 31 deputados, presidente. Por esse motivo, eu gostaria, já fazendo uma questão de ordem, para que vossa excelência pudesse refletir sobre isso, consultar a consultoria jurídica da casa, os procuradores, e o senhor vai ter a resposta de que, infelizmente, essa sessão, nesse momento, está comprometida por um erro formal feito lá atrás, por falta, na verdade, de apoiamento. Porque, se tivesse mais um deputado apoiando, não teria problema. Teriam 32 deputados, mais o senhor 33, sem problema. O problema é que o senhor, como disse, foi autor do requerimento, e como presidente da casa, o senhor não pode ser autor de requerimento nenhum. E requerimento, como eu disse, é uma ação que cabe aos parlamentares, não ao presidente. Como está aqui, como já disse para vossa excelência, e vou repetir aqui, no artigo 18, parágrafo 2º. Os requerimentos fazem parte das proposições, junto com demais outras formalidades da Assembleia. Eu peço que vossa excelência, como já disse, que é um conhecedor do regimento, possa refletir sobre isso. Peço ajuda aos colegas que são regimentalistas, deputada Janaína Pascoal, deputado Teonílio Barba, deputado Campos Machado, que não está aqui, mas sabe também do que eu estou dizendo, e outros mais, que são extremamente capazes e conhecem muito melhor do que eu o regimento. Mas eu estou fazendo uma questão de ordem que é extremamente plausível, e nesse momento, o que nós estamos fazendo está comprometido. Eu recorri à mesa, diretora, espero que antes da sessão a gente possa ter uma decisão. Então, não estou entrando nesse momento no mérito do projeto, que eu sou contra, por vários motivos já elencados, eu estou discutindo aqui, nesse momento, a questão burocrática. Peço que a deputada Janaína, que eu estou vendo aqui, que em breve vai se manifestar, através do deputado Federico Dávila, se ela puder dar uma palha sobre isso, e outros mais deputados que conhecem de regimento interno, e está muito claro para mim e para outros colegas que eu estou conversando em alguns grupos, que o senhor não poderia ser autor de nenhum tipo de proposta. Nesse caso, esse requerimento que foi aprovado, encerrando a discussão, infelizmente, ele corre de um vício que não poderia correr, e vossa excelência não poderia ter sido autor. É isso, presidente.